Música Foi tanto tempo me enganando E achando que você fazia também pra mim Que era meu bem querer Fiz de tudo por você e você não me deu valor Só quis brincar comigo, desprezou o meu amor Sumia de um advogado, ligava o celular Tinha aqui feito uma boca, só queria te esperar No começo eu pensei que era pra valer Hoje eu sei que foi um erro, custa tanto de você Agora meu bem, não vai Sei que se arrepende que agora é pra valer Vou sair com as amigas, agora eu tô na pista Se antes eu te amava, hoje não quero nem saber Nem tenta me ligar, não vai adiantar Tô indo pra balada, mas tô off pra você Agora meu bem, não vai Sei que se arrepende que agora é pra valer E DJ Lohan, por essa vocês não esperavam, né? DJ Lohan que tá tocando, caramba Eu tava tanto tempo me enganando e achando que você Fazia tão bem pra mim, que era meu bem querer Fiz de tudo por você e você não me deu valor Só quis brincar comigo, desprezou o meu amor Sumia de um advogado, ligava o celular Tinha aqui feito uma boca, só queria te esperar No começo eu pensei que era pra valer Hoje eu sei que foi um erro, custa tanto de você Agora meu bem, não vai Sei que se arrepende que agora é pra valer Vou sair com as amigas, agora eu tô na pista Se antes eu te amava, hoje não quero nem saber Nem tenta me ligar, não vai adiantar Tô indo pra balada, mas tô off pra você Agora meu bem, não vai Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Sei que se arrepende que agora é pra valer Obrigado.